Nós sabemos, o famoso Midrash, que Abraham nasceu em uma família idólatra. O pai de Abraham era o Terah, ele tinha uma fábrica de santinhos, ele tinha molaria, fabricava santinhos. Tinha o santo da comida, o santo da chuva, o santo do amor, o santo da guerra, e o santo disso e o santo daquilo. Tinha uma fábrica de santinhos. Uma vez, o Terah, o pai de Abraham, ele teve que fazer uma viagem e teve que se ausentar de sua casa por alguns dias. Ele chamou então seu filho, Abraão, falou, Abraãozinho, Abraãozinho, vem cá, cuida aí da lojinha, pode ir algum comprador, saiba que isso aqui é o santo da guerra, o santo da proteção, o santo da chuva, o santo do amor, etc. Se ele falou para o filho, ele falou, pode deixar, papai, tem boas mãos. E o pai foi, quando o pai foi embora, Abraão pegou uma marreta e detonou, acabou com todas as estátuas. Mas quebrou tudo que a estátua que tinha lá. Ele só deixou uma estátua, a maior, e colocou a marreta na mão dessa estátua maior. Em frente à estátua maior, ele colocou um pratinho de comida, uma galinha, alguma coisa assim, uma cerveja, um pratinho de comida na frente da estátua. Passa uns dias, o pai de Abraão volta para casa. Quando ele entra na lojinha e ele vê aquela destruição, aquele desastre, ele fica bravo. Ele falou, meu filho, o que você foi fazer? O que você fez com as estátuas? E o Abraão respondeu, falou, papai, não fui eu. Está vendo aquela estátua ali que está com a marreta na mão? Começou uma briga aqui. Todo mundo estava brigando por esse prato de comida. Ele era mais forte, ele pegou essa marreta e ele acabou com todas as outras estátuas. Acabou com todo mundo. O pai riu, falou, meu filho, você acha que eu vou engolir essa? Você acha que uma estátua que não tem vida é capaz de se defender, é capaz de matar alguém, de fazer mal, proteger alguém? O Abraão riu, falou, haha, pai, é isso mesmo. Você deu a resposta. Você acha que uma estátua que não tem vida, ela não é capaz nem de se proteger. Você acha que ela é capaz de proteger outras pessoas? Então, saiba que isso tudo é uma balela, pai. Ele foi perseguido por causa disso, mais tarde, querendo matar o Abraão. E Deus protegeu ele o tempo inteiro e ele virou, mais tarde, o grande Abraão, o grande Abraão, patriarca do povo judeu.